O carro, um HB20 com placas de Belo Horizonte, ficou de rodas para cima após colidir com um Corsa nesse cruzamento da BR-101, próximo à ponte Joaquim Calmon, nos centros de Linhares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a condutora do HB20, que está a trabalho na cidade e seguia pela pista lateral da BR-101, não respeitou a sinalização. A própria condutora do veículo HB20 disse que adentrou o cruzamento sem observar a placa de parada obrigatória. A motorista não quis gravar a entrevista, mas parecia muito assustada. Segundo o condutor do Corsa, que seguia do bairro Aviso para o centro da cidade, tudo aconteceu rápido. Ele não teve como parar a tempo para evitar a colisão. Ele atingiu outro veículo, o que fez a motorista perder o controle da direção e capotar. Eu vim assentindo a via do centro da cidade, a mulher não parou na placa de parada, invadiu a placa de parada e eu acabei pegando ela. Ela acabou capotando. Um susto, né? Muito grande. Eu estou tremendo até agora. O acidente aconteceu por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira. Ninguém se feriu. Acidentes no local não são comuns, mas a PRF dá dicas para os motoristas evitarem colisões. Todo cruzamento, ele traz muito risco para quem está trafegando pela via. A dica que nós deixamos é atenção à sinalização. Outra dica é se aproximar a esses locais com velocidade reduzida, para que possa interpretar as placas e tomar a atitude correta.